Quem é que quer te ouvir? Quem é que se interessa em ouvir o que você tem a dizer? Eu sempre fico maravilhado quando eu penso que alguém, por exemplo, ouve essa mensagem, que alguém dá ouvidos de início ao fim, fica atentamente ouvindo as nossas palavras aqui nesta transmissão. Quando eu vou fazer alguma reunião, em qualquer lugar, não importa o número de pessoas, eu fico pensando, meu Deus, que privilégio que alguém fique ali sentado para nos ouvir uma hora, quarenta minutos, às vezes mais. E a gente, depois, quando se assiste, se ouve, a gente ainda fica mais maravilhado, porque nem a gente se aguenta, mas as pessoas ficam ali, fielmente, nos ouvindo, nos assistindo. Eu sempre fico maravilhado com isso. Mas a verdade é que, na grande maioria das vezes, ninguém quer ouvir ninguém. As pessoas hoje estão apressadas, estão ocupadas com as suas vidas corridas, seus problemas pessoais. E quem é que tem tempo, interesse de parar e ouvir alguém? Há profissões hoje no mundo que ganham dinheiro só para ouvir as pessoas. Mas olha só o que o salmista disse aqui no salmo 17 e versículo 6. Ouça com atenção. Ouça. Isso aqui você deve ouvir porque é a palavra de Deus. Olha só. O salmista disse assim. Veja, o salmista orava não somente porque ele queria falar com Deus, ele precisava ser ouvido por Deus, mas também porque ele tinha convicção de que Deus queria ouvi-lo. E essa é a verdade. Deus quer ouvir de nós o que nós temos a dizer, ainda que ele já saiba todas as nossas palavras antes de as pronunciarmos. Mas ele quer ouvir. assim como o pai que senta com o filho e fala Fala, meu filho. Fala o que está acontecendo. O pai sabe às vezes já, mas quer que o filho se abra, porque no falar está a confiança, no falar está a sinceridade, não é? A intimidade, o relacionamento. Não há relacionamento sem comunicação. Então, o salmista disse, eu te invoquei, ó Deus, porque me queres ouvir. Então, em um mundo em que ninguém quer ouvir ninguém, em um mundo em que as pessoas se fecham, porque elas não confiam em se abrir com ninguém, porque elas pensam, vai que eu falo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que está me acontecendo, e amanhã todo mundo está sabendo, amanhã vão usar isso contra mim, não é? No mundo em que ninguém quer ouvir ninguém, em que ninguém confia em ninguém, Deus quer ouvir você. Deus quer te ouvir. Se isso não é maravilhoso para você, eu não sei o que é. Que o Criador do Universo se preocupa com o que você tem a dizer. Tira o tempo dele, como força de expressão, porque Deus não está sujeito ao tempo, mas, digamos, na nossa concepção, ele tira o seu tempo para ouvir você. O que você tem a dizer. Agora, diante disso, deste fato, não é curioso o quão pouco as pessoas oram? O quão pouco as pessoas abrem o coração para falar com Deus? Não fazem uso desse direito? Então, o que isso quer dizer para você hoje é que sabendo desta informação, que Deus quer te ouvir, Deus anseia receber suas orações, suas palavras, Deus anseia ver você tirar do seu dia corrido um momento para você entrar no quarto, no banheiro, ou em qualquer lugar, mas que ele veja que você separou aquele momento para ele e que ali, sentado, de pé, deitado, de joelhos, com as mãos erguidas, com as mãos para baixo, não importa a posição, mas você focou 100% nele e abriu o seu coração. Dirigiu a ele as suas palavras e disse, meu pai, ó meu pai, eu sei que o senhor quer me ouvir. Que maravilha. Experimente começar a sua oração assim, meu pai, que bom saber que o senhor quer me ouvir. Então, agora, se prepara que eu vou falar. E aí você abre o seu coração para ele e fala tudo, tudo, tudo que está te perturbando, tudo que está te incomodando. Sabe? Aquela pessoa que te irritou, que tem sido uma pedra no seu sapato, aquela ansiedade que você tem, a preocupação com um problema que você não consegue resolver, o dia de amanhã, o dia de hoje, o que foi ontem, tudo, simplesmente tudo, seus anseios, seus pedidos por direção, uma luz, meu pai, me dá uma luz, me ajuda a enxergar uma saída, me ajuda a enxergar uma coisa de outra forma que eu não estou enxergando ainda. Fale com ele tudo, tudo. E você vai ver o que vai acontecer com você depois dessa oração. Mas você tem que fazer isso, sem olhar no relógio, porque o segredo aqui não é o tempo que você vai gastar, você não precisa ficar gastando muito tempo, e nem na pressa. O que você tem que fazer é falar o que está dentro de você, é derramar o seu coração para ele. e uma vez tendo falado a sua parte, não tem mais nada para falar, agradeça, calhe a boca e siga a sua vida com agora os ouvidos atentos para a resposta, porque ele vai falar com você. Deus não vai ficar apático, indiferente às suas orações, ele vai te responder, não tenha dúvida. então você tem que ficar atento às respostas, à forma que ele vai te responder. Faça uso disso. E quando você fizer uso disso, desse direito, desse privilégio de ser ouvido por Deus, você vai ver que o que as outras pessoas falam, deixam de falar, se alguém te ouve ou não te ouve, isso vai se tornar muito menos importante, menos relevante para você, porque você já tem os ouvidos do Criador, você tem os ouvidos de Deus, você pode não ter os ouvidos da sua esposa, do seu marido, do seu pai, sua mãe, seu namorado, você pode não ter os ouvidos de ninguém, mas de Deus você tem, de Deus. Se isso não é o suficiente para você aí agora, se você puder, se você puder agora parar tudo o que você está fazendo, fechar a porta e começar a falar com ele, eu não sei o que é. Mas ainda que não seja agora exatamente conveniente para você fazê-lo, então aproveite a primeira oportunidade, não precisa ser de manhã, não precisa ser à noite quando você vai dormir, pode ser a qualquer momento, porque ele vai parar tudo para te ouvir. O que ele estiver fazendo, ele vai parar para te ouvir. Não se esqueça disso. Agora, o que você vai fazer com esta informação? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau.